Bom pessoal, eu vou fazer só um complemento aqui e mostrar pra vocês uns dados sobre o que eu falei no vídeo anterior, fim do canal. Lembrando que o título ali é só pra chamar atenção, tá pessoal? Eu não decidi ainda, eu tô tentando manter o canal. Mas é que é difícil, você tem que ter ideias pra fazer três vídeos por dia. Dois públicos e um pra membros. E se as pessoas fizessem mais atividade, não ia precisar fazer tanto vídeo assim, entendeu? Que nem aqui, por exemplo, aqui é a estatística do canal, ó. Aqui fala que nos últimos 28 dias eu tive mais visualizações que o normal. Por quê? E o próprio YouTube explica, ó. Mais pessoas demonstraram interesse pelos seus vídeos. E como é que o YouTube sabe disso? Através dos likes. Então quanto mais likes o vídeo tem, o próprio site entende que as pessoas demonstraram interesse pelo vídeo. Lembrando que o like é gratuito, não custa nada, leva só um segundinho, é só apertar um botãozinho no computador. É isso que eu tenho tentado conscientizar as pessoas que me seguem. Me seguem, gostam do meu trabalho, sabem que é complicado e difícil fazer às vezes um esboço, né, trazer um conteúdo. O conteúdo que eu trago aqui, pessoal, vocês não vão aprender em nenhuma igreja. Porque eu trago a verdade, eu mostro desde Patrística, Flávio José, fontes talmúdicas, explico os versículos na Bíblia, os termos, entendeu? O mínimo que eu esperava que as pessoas interagissem, mas nem que seja através de um simples like. Aqui, ó. Caiu o próprio YouTube e ajudar a aumentar o alcance do vídeo. É isso que eu estou tentando conscientizar as pessoas. Tanto, ó, que nem, por exemplo, vocês podem ver aqui, por exemplo, os dois últimos vídeos que eu enviei ontem, ó. Os Papírios de Elefantina, ó, teve 148 likes, só isso. Aí, olha quantas views teve, ó, 601. Por quê? Porque teve pouco like, pouca atividade. Era só as pessoas participarem mais. Olha agora, por exemplo, outro vídeo, ó, Evangelho no Primeiro Século. Teve 414 likes. Olha a diferença desse daqui, ó. 414 likes. Olha quantas views ele teve, ó, 1.295. Então, vocês notaram? Tem essa correlação, ó. Quanto mais likes tem, mais views tem, ó. Que nem esse daqui, ó, 354. Quase chegou a mil. Esse aqui de Jesus e os fariseus. Esse outro aqui, ó, também, 266. Chegou a 851. E assim por diante. Então, quanto mais like tem, e comentários, é claro, quanto mais atividade, mais o YouTube entende que aquele vídeo é um vídeo interessante para o público. Por exemplo, esse vídeo aqui é o meu de Ezequiel. Olha lá, a farsa de Ezequiel em Lúcifer. De Lúcifer e Ezequiel, perdão. Aí, quando você vai ver aqui o vídeo, ele teve um monte de comentários justamente por isso. Porque ele gerou uma certa polêmica, porque os evangélicos não aceitam que Ezequiel não está falando de Lúcifer. Que nem esse comentário aqui, ó. Estava falando de Lúcifer sim, porque ele tentou Adão e Eva. Então, Lúcifer estava no céu e depois foi expulso do céu para a terra. Você viu, ó. Várias pessoas fizeram comentários assim. Teve comentários bons? Teve aqui, ó. Pessoas elogiando. Mas teve vários comentários dizendo que eu estava errado. E justamente esses comentários que ajudaram a aumentar a atividade do vídeo. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho algum outro aqui negativo para você ver, ó. Esse tal de Rafael aqui, ó. Ele postou vários comentários aqui dizendo que eu estava errado, ó. Também ajudou. Eu acho que só ele postou uns 30 comentários. Também ajudou. Deixa eu ver se tem mais algum negativo aqui. Que teve vários comentários negativos nesse vídeo. Inclusive, essas discussões que gera aqui entre as pessoas também ajudam. Tem até um membro lá do grupo que é o Rogaciano. Que às vezes ele posta um comentário aqui me xingando, né. Me chamando de herege. Só para gerar esse engajamento. Ó, teve até quem comentou aqui, ó. Fico impressionado como o diabo tem advogados. Agora, olha o tanto de advogado que teve aqui. Eu acho que eu não vou achar que isso aqui teve muitos comentários. Mas teve muita gente que comentou aqui dizendo que eu estava errado. Aqui, ó. Gostaria então que você explique quando Jesus estava pregado na cruz entre dois ladrões. Visto que Jesus disse. Entrará ainda hoje no paraíso. Se o paraíso é na terra, então que paraíso Jesus estava dizendo? E assim por diante. Ok, ó. Ezequiel 28 faz um simbolismo do rei de tiro e do passado de Satanás. Ambos aconteceram. Assim como o casamento de Euséus. E assim por diante. Então, como o vídeo gerou uma certa polêmica. Ele teve mais engajamento. Teve mais comentários. Teve mais likes. Por isso que ele conseguiu ter mais views. Porque o YouTube funciona assim agora. Você tem que postar mais de uma vez por dia. Ou então você tem que ter mais engajamento. As pessoas comentar, dar like, essas coisas. É isso que eu estou tentando conscientizar as pessoas. Porque se continuar desse jeito, com pouco engajamento, fica difícil manter um canal assim. Entendeu? Cada esbocinho desses que eu faço. Eu estou fazendo aqui um esboço de origens contra Celso. Estou analisando aqui. Estou analisando um pouco agora a patrística. Dá trabalho. Você fica lendo, copiando, explicando, pegando da Bíblia. Então, o mínimo que eu esperaria é que as pessoas engajassem um pouco mais. Aí se ajudar a ter um pouco mais de atividade. Tá bom? Então, obrigado por terem assistido. Paz a todos.